O mercado de trabalho está cada vez mais exigente e requer profissionais capacitados. Atenção, quem calcaia, quem pretende ingressar no ramo da beleza e estética, vem contando com um curso no Instituto Embeleza e muito interessante. Um curso não, vários cursos. Hoje nós vimos conhecer o Instituto Embeleza, aqui em Calcaia. Nós estamos exatamente na sala onde acontece o curso de Barbeiro Mê. Quem conversa comigo é o instrutor do curso, o professor Assis Ramos. Professor, bem-vindo ao nosso programa, Programa Conexão. Como é que funciona basicamente esse curso? Bom, basicamente funciona da forma que o aluno tem que ter vontade de aprender. Todo suporte teórico, básico, a gente passa, entendeu? O Instituto Embeleza trabalha numa questão de preparar para o mercado a nível nacional, não apenas local, estadual, mas nacional. E de uma forma segura, a gente trabalha, passando as informações iniciais, esperando desenvolver de cada aluno. E de repente se percebe que cada um vai mostrando suas artes, suas habilidades naturalmente e se revelando barbeiros de sucesso. E barbeiras também. E barbeiras também, né? Salientando, porque normalmente, antigamente, barbeiro era aquele que sabia tirar barba e pronto. Agora não, tem que se profissionalizar, né? Com certeza. A questão da estética masculina, que vem desde o corte de cabelo, ao acertar da sobrancelha, limpar o nariz, pelo do nariz, também das orelhas. Tudo isso recai dentro da proposta do curso de barbeiro médico. O que, na sua opinião, o que o mercado pede para essa área? Bom, o mercado pede alguém interessado, com o desejo de crescer, através do aprendizado. É preciso estar sempre em formação, buscando mais conhecimento, buscando melhores técnicas, se aprimorando para que tenha sucesso num mundo cada vez mais competitivo. Além das aulas práticas, tem aulas teóricas. Quanto tempo demora esse curso, basicamente? Bom, esse curso, ele tem, são 16 aulas, não é isso? De 4 horas e uma aula por semana. As aulas teóricas acontecem, onde eles têm toda a informação do que vão realizar na prática. E, de uma forma bem equilibrada, a gente vai percebendo o desenvolvimento de cada um e eles todos vão ali se encontrando. Isso é, o curso demora 4 meses e meio. Tem a questão também de quem está fazendo o curso, sentir a segurança, né? Para pegar no narvalho a primeira vez, porque o importante é o cliente sair satisfeito e seguro. Com certeza. Como sou pedagogo, busco trabalhar de uma forma que eles vão desenvolvendo naturalmente. Como se fossem crianças. Isso é, busco a criança que há no adulto. E assim eles aprendem com segurança e equilíbrio. Muito obrigada, Assis. E a gente vai conhecer mais um Instituto Embeleze aqui em Calcaia. Quem conversa comigo é o Herbert Carlos, professor aqui do Instituto. O Instituto Embeleze, hoje nós temos 360 unidades, onde a unidade de Calcaia faz parte da franquia. E nós estamos aqui na Calcaia desde o mês de março, com os nossos cursos. Hoje nós temos curso de cabeleireiro, de maquiagem, depilador, manicure e de barbeiro, que é o novo curso que a franquia nos liberou. E qual a missão do Instituto Embeleze na área de mercado de trabalho? Como é que funciona de forma geral? O Instituto Embeleze tem a missão de transformar e de vencer. E nós aqui no Instituto Embeleze, nós temos uma grande vantagem. O aluno realiza esse curso uma vez por semana, e aí ele tem todos os outros dias para ele poder colocar em prática o que ele já aprendeu. Tendo em vista que as pessoas a partir de 14 anos já podem realizar a matrícula. Hoje o mercado da beleza é o mais promissor. O Brasil hoje está em segundo lugar em vendas de produtos de cosméticos. Com isso, a demanda é bastante grande. O que está faltando são profissionais que estejam no mercado qualificado. E isso nós vamos proporcionar aos nossos alunos, a qualificação para que eles entrem no mercado de trabalho, para começarem então a ganhar o seu dinheiro. Aqui em Calcaia, qual o endereço, um telefone de contato, para que a pessoa tenha acesso a vocês, a conhecer o Instituto Embeleze e na internet? Nós estamos na rua Coronel Corrêa, 2183. O nosso telefone é 3342-3368. E estamos bem no centro da Calcaia. O nosso Facebook é Instituto Embeleze Calcaia, CE. Lá vocês vão estar vendo os nossos cursos, os que estão abertos, os que já estão trabalhando e também a disponibilidade para que as pessoas possam realizar suas matrículas. Primeiro eu já fiz várias barbas, meus companheiros aqui, né? Eu já estou trabalhando direto com eles e a gente está sempre em contato. Em casa agora eu já faço também, trabalho com cabelo, com barba, graças à escola. E assim, Angélica, aqui no mercado a gente tem que saber fazer várias coisas juntos, né? Só juntando conhecimento aqui e ali para dar certo. Com certeza, porque a gente sabe que no mundo a gente tem que saber um pouco de tudo, né? Não precisa saber muito, mas um pouco de cada coisa é o bastante para cada um sobreviver nesse mundo tão sofisticado aí, da tecnologia que vem e a gente tem que estar evoluindo e buscando mais conhecimento. Por que você escolheu fazer esse curso? No começo foi de forma de curiosidade, né? Mas aprendi a criar amor, além por minha esposa também trabalhar com isso e aprendi a ter amor e graças a Deus estou aprendendo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri